Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Hoje eu vou te convidar a passar uma horinha aqui comigo, trocando umas ideias e curtindo uma gameplay de Elder Scrolls V Skyrim, edição especial. E é isso aí, pessoal. A gente vai passar um tempo de qualidade juntos, eu e você. E eu estou aqui com uma taça de caveira, né? Eu achei ela bem legal, foi um presente aí que eu ganhei. Pra gente ficar bem climatizado, pra gente ficar bem ambientalizado aqui com o jogo, beleza? Eu sei que Skyrim é um jogo bem grande, que tem muita coisa pra fazer, mas eu acho que eu vou jogar ele de maneira bem tranquila, sem pressa nenhuma. Não sei nem se eu vou focar na história principal, beleza? Só tô precisando de ter um lugarzinho pra conversar com vocês e a gente curtir umas gameplays bem tranquilamente. E é isso aí, rapaziada. Infelizmente, eu não vou conseguir gravar ele no gráfico máximo, tá? Essa edição especial tem um gráfico muito bonito, eu queria muito mostrar isso pra vocês. Mas eu não tô conseguindo gravar, a não ser no mínimo, em 1080p e 60fps, beleza? Mas chega de enrolação, vamos começar aqui. Nossa brincadeira. Esse aqui é o Alduin, né? Ele é o vilão final, o vilão principal aqui desse game. O Alduin, ele é muito zoado, porque perto de outras obras de ficção, ele é um dragão bem pequenininho, né? Pra ser o dragão malvado do rolê. Apesar de que na história, no universo do jogo, ele é um personagem extremamente poderoso. E bem tenso mesmo, sabe? Só que no jogo a gente não sente tanto essa ameaça dele, porque ele é um lagartinho, né? Faz muitos anos que eu não jogo Skyrim, pessoal. É um jogo que eu joguei muito dele, muito mesmo. Até cansar, assim, exerir de todos os jeitos possíveis, né? E com mod, sem mod e tudo mais. Só que faz tantos anos que eu não jogo ele, que isso aqui tudo pra mim é bem nostálgico. Eu lembro que eu sabia as falas aqui, de boa parte do jogo, de cor, né? Esse Elder Scrolls aqui, ele é meio focado numa guerra civil que tá acontecendo entre o Império e os Rebeldes, que são esses caras aqui de azuis, os Stormcloaks. Esse aqui é o líder deles, o Ulfric. Estou acordado, sim. Um mundão bonito, hein, pessoal. Esse cara aqui, ele é um ladrão de cavalos. E aí, ele tá... Ele tá meio irritado aqui, que ele tá preso junto com todos nós aqui, indo pra Forca. Forca não, né? Indo pra... Pra guilhotina. Aí, agora que ele cai a ficha, ele fala assim, o Ulfric tá preso aqui comigo? Pra onde eles estão nos levando, né? Aí todo mundo, ó... Eu não sei onde nós estamos indo, mas o Sovngarde está esperando. Não, isso não pode acontecer. Isso não está acontecendo. Pff, tenso, né, mano? Se descobrir que vai morrer assim, deve ser meio complicado. Estamos chegando aqui na cidadezinha já. Ó, tem vários carrinhos, tá vendo? Tem um ali na frente com mais prisioneiros. Aí ele tá orando aqui pelos deuses, né? Aquele ali é o Hedvar? Ah, galera, se liga naquele personagem ali no cavalo. Ó, os elfos ali, ó. General Tullius e os elfos. É legal, cara. Quando a gente joga assim, depois de uns anos, a gente repara uns detalhes que... Antigamente a gente não percebia, né? Esse cara tinha uma crush numa garota dessa cidadezinha. Ele começa a ficar nostálgico, né? Lembrando que quando ele era criança, as paredes imperiais faziam ele se sentir tão seguro. As criancinhas, mano, assistindo a execução do povo. Ah, o pai dele mandou ele entrar. Pelo menos. Tô reparando, galera, aqui nos castelos, né? Na arquitetura. Eu já visitei lugares assim, de verdade. É muito bonito. É muito impressionante. Tipo, é pedra sobre pedra mesmo. E se olha assim pra uma estrutura e você pensa, Putz, isso aqui deve ter o quê? Mil anos pra mais? Ó, o ladrão de cavalos tá morrendo de medo de morrer aqui, né? Não, isso é um engano. Eu não devia estar aqui. E esse cara aqui tá tipo assim, morra com dignidade, ladrão de cavalos. Uma das coisas que eu curto de... Ó, ele vai tentar fugir, né? Não, eu não sou um rebelde, vocês não podem me matar. Estou aqui criando a minha personagem, então. Estou fazendo uma nordzinha. Não me culpem se metade desse vídeo for a criação de personagem, viu? Por isso que eu dei uma pulada aqui. Pra um momento aqui da criação em que eu já tô quase certo de como que eu quero que ela seja. Porque senão vocês iam ficar completamente entediados aí, né? Eu levo bem a sério a criação de personagem, principalmente em jogos como esses. Porque é aquela coisa, se você não estiver satisfeito com o seu personagem, você não vai curtir a sua play, né? A sua jogada. Meninas, vamos lá. Que diferença que faz uma maquiagem, não é mesmo? Fala aí pros rapazes que não convivem com gurias. Tanto que uma maquiagem muda o dia da pessoa, né? Dá uma olhada aqui, galera. Como que ela tá sem maquiagem, beleza? Olha o jeito que ela vai ficar. E aí, meninas? Fez uma diferença aí na make? Coloquei uma sombra roxinha ali. Ficou bem legal, né? Então, depois de 11 minutos aqui na criação de personagem, é mais ou menos assim o resultado que eu tô chegando. Agora a gente só tá decidindo aqui a cor dos olhos dela, beleza? Se vai ser um verde pra combinar aí com esse roxo, com esse ruivo. Se vai ser um olho meio assim, azul clarinho, assim ficou bem bonito. Ou se a gente coloca ela, tipo, possuída, alguma coisa do tipo. Acho que esse verde vai ficar bem legal nela, viu pessoal? Tem esse azul quase branco aqui. Tem esse azul muito claro. Temos esse aqui, que é o olho original dela, né? Da cor original. E tem essa versão meio injetada aqui, de pingouça. Temos olhos prateados também, olhos amarelos. Eu acho que os amarelos e os verdes ficaram bem legais. Mas eu acho que eu vou colocá-la, então, com um olho verde bem brilhoso assim, sabe? Nessa pegada aqui, ó. Pra combinar aí com essa make que a gente colocou nela e com esse cabelo também, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí nossa Char, né? Que vai nos acompanhar nessas aventuras. E já que ela é uma nordzinha, acho que a gente tem que dar um nome bem nórdico pra ela. Acho que eu vou colocar um nome que nem Astrid. O que vocês acham? Então, vamos lá. Bom, eu não tô na lista das pessoas que é pra ser morta aqui, mas... Mesmo assim, eu vou ser condenada. Esse jogo é cheio de meme, rapaziada. Essa hora aqui da criação de personagem, né? E muitos outros momentos do jogo são puro meme. Quem joga vai saber do que eu tô falando, né? Quem já jogou muito esse game. Uma coisa que eu curto em Skyrim, rapaziada, é que tipo assim... Que eu ia falar aquela hora antes do... Do ladrão de cavalos morrer. É que todos esses cantos, assim, que a gente tá vendo... Dá pra ir, tá ligado? Tá vendo lá em cima? Dá pra gente ir andando até lá, tá ligado? Isso é bem legal. Então, é o que eles estão condenando Ulfric por ter assassinado o rei de Skyrim. Ele se considera o verdadeiro rei e começou essa guerra civil. Ó, teve um... Um rugido aqui. Já já os sons do game vão ficar bem altos. Aí eu vou tentar falar um pouquinho menos, tá bom? Mas só... Só até a correria passar. Blessings of the eight divines upon you. Zenoração pros... Pros pessoas que vão ser mortas, né? E o cara, não, anda logo com isso. Eu não tenho o dia inteiro, não. Os meus ancestrais estão orgulhosos de mim. Você pode dizer o mesmo sobre os seus? Não me desmonetize, YouTube, por favor. Agora sou eu, rapaziada. Ó, veio outro rugido do nada. O que será que está prestes a acontecer aqui? Esse ali é o Hedvar. A gente vai ter um triângulo amoroso entre aquele cara ali e o que estava com a gente na carroça. Eu acho que eu vou com o Hedvar, hein? Toquinho é meio imperial aqui no Skyrim. É isso, mano. Oh, meu Deus. O que é aquilo, pessoal? Aí o Alduin, né? Vilão do game que eu mencionei. Tá vendo? Ele é pequenininho, cara. Ele é quase que um lagartinho. Mas ele é power, tá vendo? Vamos lá, então. Vamos embora aqui. Vamos ver se eu ainda lembro o caminho. De como é que foge dessa desgraceira toda. Esse cara aqui vai morrer, hein? Cheguei um pouquinho atrasado pra falar isso, mas beleza. Fazer um pouquinho de parkour aqui. Foge, moleque. E essa flecha aqui, bro? Tô falando, cara. Skyrim tem uns bugs muito divertidos, mano. E aí, moça, tudo bem com você? Caramba, mano. Ela tá em estado de choque. Ó, ó o triângulo amoroso começando, pessoal. Esse cara quer que a gente vá com ele. E o Hedver quer que a gente vá com ele. Ele é o cara que tava tentando salvar a gente da lista de execução. Ele é do Império e aquele outro é um Rebelde, né? Um Stormcloak. Bom, galera, a gente conseguiu entrar e se refugiar aqui. Sim, mano. Era um dragão de verdade. Aqueles que vão trazer o fim do mundo, né? Aí ele tá pedindo pra cortar aqui as minhas amarras. Pra ele me libertar. E falando pra eu dar uma olhada ao redor. Pra ver se a gente não consegue achar nenhum tipo de item. Alguma coisa assim. Escarinha é esse tipo de jogo que a gente vai fuçando bastante, né? Que tem bastante coisa pra explorar e pegar pelo mundo. Inclusive livros, olha só que delícia. Tem como a gente até folhear e ler eles. Mas eu não vou matar vocês de tédio ainda, beleza? Mas eu quero sim, nesse save, poder fazer uma coleção de livros aqui. É, minha, minha... Esse ali já tá aberto, né? Esse aqui deve ter um capacete e gold, beleza? Aqui a gente tem uma espada. Esse aqui tem o quê? Uma armadura, outra espada, botas e uma chave. Olha só que maravilha, né? Que conveniente. Mas se bem que... Se bem que isso aqui parece aqueles quartos onde soldados dormem. Então até que faz sentido ter uns equipamentos por aí, né? Deixa eu ver aqui. Pra gente equipar então as armaduras. É só ir clicando. E... Espada também. Espada vai ficar... Em qual mão? Aqui na mão direita? Tava pensando sobre isso. Na mão direita a webcam vai ficar na frente, né pessoal? Será que o... Que toquinha não consegue... Ah, ok. Consegui deixar ela na mão esquerda ali. E aqui eu vou colocar uma magia de fogo na minha mão direita. Beleza? Então tá aí. Escarinha é aquele tipo de RPG. Caso você que esteja assistindo o vídeo e nunca jogou. Que quanto mais você faz alguma coisa, melhor você fica naquilo, né? Então se eu soltar muita magia de fogo, se eu usar muito minha espada, eu vou ficando melhor com cada uma dessas coisas. Né? Se eu usar armaduras leves, como essa aqui que a gente tá usando. A gente vai ficando melhor em armaduras leves. Inclusive eu acho que eu vou... Vou deixar pra andar em terceira pessoa e deixar a luta pra primeira pessoa. Ó, ele quer... Ele quer negociar com os inimigos. Ele não quer chegar lutando, né? Tá vendo? O Hedver, ele é um cara legal. É, mas os caras não tão nem aí pra ele, né? Vamos usar um pouquinho de magia aqui. E aí bater neles. Vai, ela só tá com uma animação... Ei! O Hedver vai desmonetizar meus vídeos aqui, cara. Você viu essa finalização de Mortal Kombat aí? O cara tá muito bravo, né? De vez em quando rola essas cutscenes, assim, da gente ir finalizando os inimigos, né? Quando a gente dá, tipo, um dano muito alto ou alguma coisa assim que acaba matando eles. Você fica... Calma aí, viu, o Hedver? Tá muito mais 18 essa gameplay. Deixa eu ver aqui, galera. A gente conseguiu um machadinho e um escudo, tá vendo? Eu acho que assim a vibe vai ficar mais legal, né? Então, eu tô favoritando aqui um item pra gente conseguir acessar ele mais rápido. Vou favoritar esse machadinho também. Olha aí que legal que ficou. Então, vamos lá. Depois a gente tem que pegar umas roupas mais de... Mais de caçadora, né? Fazer uma vibe meio Conan ou Bárbaro. O que vocês acham? Ixi, mano. Os carinha morreu ali. Ó, os rebeldes também estão tentando se safar. Estão tentando fugir da cidade também. Antes que o dragão destrua tudo em cima da gente, né? Aí, ó, os golpes já estão mais legaisinhos aqui. Nossa, que cocada que a gente deu. Beleza, então, mano. Estamos dominando aqui os inimigos. Ó, o Hedver tá me falando. Procura umas poções aí e tudo mais, né? Eu lembro que eu usava um mod de sangue bem legal aqui em Skyrim. Que deixava o sangue do game mais realista. E aí, ele espirrava no chão, nas paredes, nas pilastras, né? E era bem legal. Eu já usei também um mod de sobrevivência. Que a gente tinha que comer os bichinhos. Tinha que caçar. Tinha que cuidar da temperatura, né? Da nossa personagem, pra não morrer de frio. Tinha que dormir. Era bem divertido também esse mod. Mas acho que por enquanto eu vou estar jogando sem nada, beleza? Até pra gente conseguir os achievements da Steam. Vamos lá, Hedver. Vamos continuar essa aventura. Ah, é a terceira pessoa, né? Enquanto a gente estiver caminhando. Eu tô bem desacostumado a fazer gameplay, pessoal. Então... Ah, eu lembro disso aqui. Aqui é que a gente pega nossas primeiras magias, né? Fazer o primeiro lockpick do jogo. Onde é que era aqui? Ó, um livro sobre o Dragonborn, que é o nosso protagonista. Ahá, lockpick e poção. Aqui ó, galera. Pra gente abrir as portas trancadas, né? Será que a gente ainda sabe fazer isso? É que nem andar de bicicleta, mano. A gente não esquece. Ó, então esse cara aqui tem umas roupas mais de mago, tá vendo? Posso apertar R pra pegar todos os itens. Aí ó, tinha uma magia ali. Então tá vendo como o jogo vai apresentando as builds, né? Primeiro a gente pegou as armas de porrada. Agora a gente pegou uma magia e roupas de mago. Já já a gente vai pegar nosso primeiro arco e flecha, né? História do Império, volume 2. História do Império, volume 1. Ó, nossa coleção já tá começando aqui, rapaziada. Já tamo começando aqui. Pegar mais lockpicks. Estão discutindo aqui o que a gente vai fazer. Se a gente vai fugir, se não vai. Eu tô de boas, mano. Quero ir embora daqui. Pra mostrar pro pessoal do meu canal o quão bonito é o mundo lá fora. Será que tem algo aqui, rapaziada? É... gold... E mais gold. Uma bolsinha de gold. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. O jogo é querendo que a gente gaste os lockpicks. Mas se bem que eu acho que a gente ganha XP, né? Toda vez que a gente abre alguma coisa. Ok. Vamos lá, então. Ah, eu lembro disso, cara. Aquele tipo de gruta, né? Tem várias grutas, assim, que a gente acaba entrando quando a gente tá em dungeons. Ou nesse exato momento, por exemplo. Esses lugares aqui de Skyrim me dão uma vibe muito gelada. Me dão uma vibe bem fria, assim, úmida, tá ligado? Tipo de lugar que você não quer ficar ali por muitas horas presa. Mas são muito bonitos também, né? Os ambientes. Tá aí um pouco do combate em terceira pessoa. Será que a gente ainda não tinha visto, né? Ok. Acho que esses caras não vão ter nada que a gente já não tenha, né? Então, ali, mano. Parece que tá frio demais, tá ligado? Aquelas aguinhas de cachoeira. Que você bota o pé, seus dedos do pé chegam a dói. É tipo isso aqui. Ó, a rapaziada do Arc Flash ali. Ah, eu acho que tem uma coisa legal aqui. que deve dar pra mostrar pra vocês. Quer ver, ó? Lembra da magia de fogo aqui? Tá vendo isso aqui no chão? Olha lá, hein? Tem essas coisas que a gente pode usar do ambiente pra ajudar no combate, né? E o cara, convenientemente, andou bem na direção do fogo, né? Ok. Flechas e um arco. Ah, agora sim, galera. Agora a gente tá em casa. Mais flecha, porque flecha nunca é o suficiente, né? Olha o jogo nos introduzindo a puzzles aqui. Mostrando a ideia de que às vezes vai ter que apertar uns botões aí pra passar das fases, né? Das fases, né? Ah, que frio, mano. Esse jogo me deixa, tipo, com frio psicologicamente, sabe? Principalmente quando a gente tá, tipo, no topo das montanhas e coisas do tipo. Hum, tá vendo? A gente é sempre recompensado por explorar um cantinho a mais. Peraí, deixa eu colocar um machadinho aqui nessa mão. E é isso aí. Ah, eu lembro disso aqui. Dá uma olhada aqui, pessoal. Nas teias de aranha. Ah, eu não avisei, mas eu tô avisando agora. Se você tem algum tipo de aracnofobia, você não pode jogar Skyrim, beleza? Tem as aranhas mais horrendas que eu já conheci na história dos videogames. Vamos fazer a utilização daquele arco que a gente pegou aqui, que aqui vai ser bem bacana de usar eles. Ó, tá vendo ali, ó? Aqui eu tô agachado, né? Pros inimigos não me perceberem com tanta facilidade. Ó, cutscene e tudo, mano. Ó, aquela aranha, ela começou a suspeitar que tem algo rolando. Se o olho abrir totalmente, quer dizer que ela meio percebeu. Se esse olhinho aí no meio da tela abre tudo. Então o Hedver já tá metendo o louco, né? Mano, olha o tanto que essas bichas é feia, cara. Olha isso aqui. Mano, o Hedver tá muito forte, cara. Não lembro dele ser tão roubado assim, não. Ele tá, tipo, por conta própria solando todos os inimigos. Ou será que sou eu que tô sendo lerdo demais? Dá uma acelerada aqui, galera. Nessa gameplay, senão... A gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Ok. Isso aqui é gold? Acho que é, hein? Isso aqui é vinho e tem uma sacola de gold aqui no meio. A gente sem querer derrubou tudo, mas tudo bem. Pegamos nosso gold. Temos um urso aqui. Deveria atacar o urso, cara? Não sei. Acho que eu me sinto um pouco mal de matar o urso. Vamos fazer isso, não, né, pessoal? Ele tá dormindo de boas, né? Não vamos encher o saco dele, não. Mas esqueci. Nessa parte a gente tem que passar com o control, senão ele vai... Ele vai nos perceber. E aí, ursinho? O bom é os objetos voando quando a gente encosta neles, né? Se liga nesse aqui. A costela ali no chão. Parece que estranho é feito de confete. Parece que a gente achou aqui a saída. Ah, eu lembro de você. Esse aqui é um bicho mó forte que aparece bem na comecinha do jogo pra quebrar os sonhos de jogadores novos. Olha aí, galera. Que mundão. Isso aqui tá no gráfico mínimo, né? Queria muito conseguir fazer essas gravações no Ultra, mas... Esse aí não tá aguentando. Que mundão, hein, gente? Ó, o Hedver tá me falando a cidade mais próxima daqui é Riverwood. Meu tio é o ferreiro por lá. Aí eu acho que a gente ganha a quest, né, de ir até Riverwood. Aí ele nos deseja boa sorte e vai embora. Agora é nós e o mundo. Deixa eu dar uma noção pra vocês do tamanho do mapa, né? A gente começou em Helgen. A gente escapou pelo subterrâneo e veio parar aqui. Beleza? Então aqui a gente tem uma cidade, por exemplo. Que a gente tem um lago bem grandinho. No meio disso tudo vai ter várias localidades. mas como eu acabei de começar por enquanto o mapa tá bem vazio, né? Mas então deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Essa aqui é a cidade que a gente tem aqui. Riverwood. Aqui a gente tem Whiterun. Aqui a gente tem Mortal. Solitude. Downstar. Winterhold. Windhelm. Aí desce, desce, desce. Tem um vale gigantesco aqui, tá vendo? Aquela montanha que fica no meio do game. Aí a gente tem toda essa parte de baixo aqui de Riften. E um monte de vilazinha, né? Muitas e muitas cavernas. Tem um mapa subterrâneo gigantesco que passa por debaixo de praticamente tudo isso aqui. E a gente tem aqui também esse canto esquerdo do mapa todinho. Desde aquele lago até vir aqui em Markarth. E daqui a gente vai andando até subir de volta naquela parte superior do mapa, né? Então, mano... É um mapinha consideravelmente grande, né, rapaziada? Principalmente quando a gente vai girando assim. Fora as DLCs, né? Fora todo o resto do game. Tô bem ansioso e bem nostálgico pra voltar pra tudo isso aqui depois de tantos anos sem jogar. Acho que isso aqui é uma plantinha coletável, né? Pra gente fazer coisas tipo alquimia e tal. Vou falar um pouquinho com o Hedver, tadinho. Vem cá, Hedver. É, então ele tá decidido de que ele quer ir seguir o caminho dele e eu o meu, né? Ó, o Hedver tá falando. Você tá vendo aquela ruína ali na frente? Aquilo ali costumava me dar muitos pesadelos quando eu era criança. Então, tem algo meio errado por ali, né? Depois a gente vai lá explorar. Mas tá vendo essas ruínas aqui embaixo? Elas são tipo onde a gente escolhe nossa afinidade. pelos três caminhos principais do jogo. Explicar um pouquinho sobre as mecânicas aqui do game, né? Deixa eu passar de level aqui pra vocês entenderem. A gente pode escolher se a gente quer pôr mais em magia, vida ou estamina, né? E isso vai definir se você quer jogar mais como uma classe mágica, uma classe porradeira, tankuda ou uma classe ninjinha, arqueira, stealth e tudo mais. E aí fica a seu critério. Eu acho que eu vou colocar aqui em estamina, beleza? Vamos fazer aquela caçadora que eu falei pra vocês. E a gente consegue definir então nossos pontos, tá vendo? Que saiu de 100 pra 120. E a gente consegue correr melhor, dar golpes mais carregados, sem cansar nosso personagem, né? E isso aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui que vocês estão vendo são as árvores de talento do jogo. aí tem várias árvores de talento e dentro delas tem as skills que a gente vai pegando, tá vendo? E melhorando cada vez mais. Então nessa nebulosa azul que vocês podem ver que forma até o formato de um mago, são as árvores de talento que tem a ver com magia. E aí a gente tem essa nebulosa meio verde, que são as árvores de talento que tem a ver com ser sorrateiro, ser um rogue, ser um caçador. e tem coisas como abrir as portas, ou roubar as coisas das pessoas pelo bolso, a serpente mostrando que a gente é bem exigio e armaduras leves e a gente tem aqui essas nebulosas vermelhas que formam um machado e um guerreiro, tá vendo? E aí são coisas tipo armas de duas mãos, arma de uma mão, armaduras pesadas e por aí vai. E é bem legal esse sistema de leveling aqui e tudo que você fizer no jogo te dá mais pontos, entendeu? Pra você colocar. Então se eu usar magias de alteration, eu vou upar minha alteration e vou ter novas constelações aqui pra aplicar os meus pontos e aí a cada level a gente tem um ponto. Ok? Então vamos ver aqui. Acho que o Toquinha vai colocar um pouco em arco, beleza? Vamos colocar aqui nos nossos arcos pra gente dar mais dano com arco e flecha. E eu acho que eu vou colocar um pouquinho também aqui em armadura leve. Ok? Eu vou entrar aqui em uma mina. Tá vendo aquele simbolozinho ali em cima? Tá indicando que existe tipo uma mina por aqui? Aí você vai indo naquela direção pra descobrir os locais do jogo, né? Isso não tem nada a ver com o objetivo que a gente deveria tá fazendo, mas vamos fazer mesmo assim. O jogo vai ficando mais empolgante, né? Quando a gente tá solto no mundão. Vamos lá, minha filha. Entra aí. A Astrid nessa iluminação aqui da mina tá mais bonita ainda, né? Nossa personagem fica mais show de bola ainda nesse tipo de iluminação aqui. Mas vamos lá, galera. Vamos fazer essa dungeonzinha aqui. Vamos fazer essa pequena mina ver o que a gente acha e eu acho que já vai estar dando tempo de um bom vídeo, né? Aí a gente encerra um pouquinho antes de começar a história principal do jogo, pode ser? pra que caiba os próximos capítulos aí nas próximas sessões de gameplay que a gente for fazer. Ó, tem uma armadilha aqui que a gente pode prestar atenção no jogo, né? Pra não morrer. Acho que eu vou favoritar aquele arco e flecha, hein? Pra gente conseguir acessar ele de forma mais rápida também. Beleza? Eu acho que aqui a gente já vai querer usar ele, né? A gente já tá indo aqui todo no stealth em silêncio parecendo o Metal Gear Solid. Tem uns inimigos conversando, tá vendo? Opa! O cara toma a flecha e fica de suave, mano. Fica de boas. Nossa, tá vendo aí que os meus reflexos de arqueiro nunca se foram, né? Só que eu falei isso e eu errei uma flecha, mas tudo bem. Peguei o cara em movimento ali. Ó, esse cara aqui já tem roupa de pelo, tá vendo? E um machado muito mais bonito que o nosso. Então agora as coisas realmente vão ficar legais. Deixa eu já entrar nessa vibe aqui. Vamos ver se ela ficou da hora, galera. Olha aí que massa. Ficou bem show de bola, né? Deixa eu sair aqui do control pra vocês verem. Coloca ela mais na direção da luz. Ficou bem legal essa roupa de pelo aqui. Curti pra caramba. Vamos dar uma olhada agora naquele machadinho. Se ele ficou massa ou nem. Ah, ficou muito bom, mano. E aí, galera? Bonito? Eu lembro que tinha um jeito de tipo dar uma uma inspecionada no item. Tô tentando lembrar como é que fazia. Ah, lembrei, lembrei. Pronto, tá aí. Esse tipo de machado assim eu acho muito bonito. Acho que combina muito com um roleplay que a gente tá fazendo aqui pra personagem, né? Então, vamos lá. Machado em mãos. Escudo em mãos também. Cadê nosso escudo? O que aquele cara ali da escada deixou pra gente? Gold. Beleza. Ó, aqui a gente já pode pegar uma primeira picareta, né? E começar a minerar um pouco de de ferro e tudo mais. Mas eu não sei. Será que a gente já vai fazendo isso agora, galera? Eu vou pegar a picareta, mas deixa a gente começar o próximo vídeo minerando se vocês estiverem curtindo, beleza? Então, acho que aqui a gente tem que descer aquelas alavancas pra abrir as pontes. Aí, ó. Ah, não, não, não. Pera aí. Eu lembro disso aqui, ó. Os caras vão vir por aqui. É chato, né? Porque o Toquinha já jogou esse jogo muitas vezes. Então, eu meio que tenho os meus vices aqui de gameplay. Mas eu vou tentar parar de fazer isso, galera. ó, pegou. Ela ali já não pegou. Vamos lá. Acessando aqui nossos equipamentos de combate corpo a corpo. Ó, tem como a gente dar umas escudadas nas pessoas também, né? Desorientando elas. É isso aí, mano. Foi praticamente um double kill, né? Peguei um pouco de vinho. Isso aqui é o que? Uma magia? Ótimo. Fazia tempo que a gente não encontrava uma. Não faz nem tempo que eu comecei o jogo, mas beleza, né? Ótimo. 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 Abriu uma portinha. O que será que temos aqui? Opa! O louco, velho. O cara é um orc. São um grupo de bandidos que tem um orc aqui com eles. Massa demais. Eu nem lembrava que tinha orcs em Elder Scrolls, cara. Ele veio daqui, foi? Eu ia entrar aqui depois, mas não sabia que tinha um guardinha ali. Ó, o famoso o famoso elmo do Skyrim, né? O ícone aí do jogo. Mas a gente não tá usando armadura pesada. Então eu vou deixar ele quieto ali. Beleza? Acho que aqui é o quê? Nada. Só tem um balde aqui. Ok. Ó, aqui tem mais coisas pra minerar, né? Eu acho que aqui vai ter novos inimigos que ainda não sabem que a gente tá aqui. Que os NPCs de Skyrim, eles têm um QI muito alto, tá ligado? Eles tomam uma flecha falando, quem tá aí? Hum, deve ser minha imaginação. Aí, eu tentei dar um pre-fire aqui. Urra! Eu tava finalizando aquele ali, ó. Pelo menos. Nossa, errei tudo, cara. Eu tô tentando matar ele antes desses dois chegarem aqui em mim. Eu não sei em qual dificuldade que meu jogo tá. Depois eu posso dar uma olhada nisso. Se vocês curtirem mais, a gente dá um... Dá um grauzinho aí nessa dificuldade, beleza? E o arqueiro ali longe, ó. Fazer uma briga de arco aqui. Uma briga de sniper. Ah, é aquele cara que eu deixei com pouca vida, mano. Preguei ele na parede, tadinho. Gostei. Gostei. Gostei pra caramba. Tem mais flechas. Agora eu curti. Quer ver, ó? Quer ver do que que eu tô falando? Dá uma olhada nessa Astrid aqui, rapaziada. Digna de um screenshot. Então, depois a gente vai tirar um bem bonito pra pular na Steam. Vamos seguir o baile aqui. Ó, isso aqui é uma forja, né? Então, a gente já pode craftar algumas coisas aqui com os materiais que os caras deixaram pra trás. Beleza? Tá vendo? Eles deixaram algumas barras, alguns minérios e um livro sobre craftar armaduras leves, que é justamente o que a gente vai usar. Então, a gente aprendeu um pouco mais sobre ser um ferreiro, né? Sobre craftar armaduras e tudo mais. Mas depois a gente vai dar uma olhada nisso, beleza? Correr aqui mais um pouquinho. Comida, bebida. O que que temos aqui? Ah, tem um baú... Caramba, eu tava tipo assim, mano, pra que que existe aquele caminho ali no jogo, sabe? Se ele não nos levou a nada. Mas eu vi ali de última hora que tem um baúzinho, né? Então, vamos lá. A gente consegue pegar uma tocha dessa? Aí é bem legal também, né? Jogar com uma arma numa mão e uma tocha na outra. Nos lugares que forem mais escuros. Opa, esse lockpick tá um pouco mais difícil. Ok. Então, vamos seguir o caminho normal agora. Qual que é? Ah, já acabou, galera. Achei que fosse ter mais coisa. Mas tudo bem, então. Vamos deixando essa gameplayzinha por aqui, né, Astrid? Aí, se o pessoal aí curtir, a gente sai de volta nesse mundão e vê o que que nos aguarda, né? Mas a gente já tá com um visual bem bacana. Eu não vejo a hora da gente, sei lá, sair ali no mundo e começar a construir nossa casa. Desde as fechaduras das portas, né? Até o telhado, até as paredes. Isso é uma parada bem terapêutica que existe aqui pra se fazer em Skyrim. Você construir sua própria casa e ter todo esse progresso nessa aventura gigantesca, né? E eu tô precisando um pouco disso. Tô precisando de um pouco de tempo assim pra mim mesmo. Mas ao mesmo tempo é algo que eu já quero ir dividindo com vocês. E são vídeos que eu acredito que a gente não vai falar apenas sobre a gameplay em si, mas que a gente vai conversar bastante. Vocês podem conversar bastante ali nos comentários comigo. Que a gente vai trocando algumas ideias. Vou dividindo alguns pensamentos com vocês. Conforme a gente tiver, sei lá, viajando de um ponto para o outro ali no mundo ou coisas do tipo, né? E vamos ver se esse canal aqui não vai se transformando aos poucos. Mesmo que seja um período rough, né? Um período difícil pra ele. Vamos ver aí se a gente, além das gameplays, pode trazer notícias a respeito do mundo dos games ou coisas assim. Trazer um pouco mais de vlogs aí também. Beleza? E é isso aí, galera. Um grande abraço então a todos vocês. Quem sabe a gente não se vê aí no próximo vídeo, beleza? Beijos e fui. Tchau, tchau.